Bom dia, colegas, bom dia. Retornando de férias, dez dias antes, porque as obrigações nos chamam, e eu queria dizer a vocês que hoje pela manhã eu estive com a secretária Nogma Brito e o prefeito Ricardo Mascarenhas. Fechamos uma agenda de discussão para quarta-feira com o prefeito e na segunda pela manhã, nove e meia, com a secretária Nogma e o presidente do Fundeb. Eu queria dizer a vocês que a luta é uma luta muito difícil, mas a gente precisa ser persistente, a gente precisa buscar força para continuar quando se assume um papel. Então a nossa pauta vai ser às 40 horas para os professores efetivos de direito por lei. Eu espero que você que é professor que ainda não fez a sua solicitação, que é efetivo do quadro, que por favor faça, porque essa lista a secretária vai ter que nos apresentar para poder a gente verificar juntamente com os órgãos competentes. Fomos um diálogo muito tranquilo, amistoso, nos receberam muito bem, para a pauta da primeira ação do ano foi muito importante. Então não adianta a gente estar nesse jogo político sem buscar respeitar as instituições, como instituição que somos, o prefeito eleito pelo voto do povo e o eleito pelo voto da classe. Então é um respeitando o outro e buscando o diálogo e, dentro da nossa parte jurídica, a gente garantir os direitos do professor, de nós professores do magistério. A única coisa que eu gostaria de deixar claro é que as pessoas aqui no interior misturam muito a questão da política partidária com a política institucional. E lembrar todos que a política institucional precisa ser respeitada um com o outro e é um processo democrático, cobra isso de nós e na hora que a gente, com um Estado de direito democrático, a gente não saber respeitar as nossas instituições, então não deixa de ser democrático. Então está aí, eu acredito que tudo que é possível está sendo feito, a diretoria não para, mas a gente não está brincando com o contexto e volto a falar com vocês também a questão do piso, vai ser colocado também em prática isso para ver como é que está a nossa realidade. Então um forte abraço para todos e que a gente possa estar em paz.